Vamos decorar essa lata de forma rápida e fácil com papel de scrap da Arte Fácil Artesanato. É só aplicar a cola de silicone em toda a latinha e grudar o papel. Em poucos minutos a lata já está decorada e você pode utilizar para guardar diversos tipos de objetos. Vou colocar o papel no fundo da lata também para dar um acabamento bem legal. E olha que lindo que ficou! Se quiser pode colocar outros detalhes com fita de cetim por exemplo. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Vou deixar o link, os contatos da Arte Fácil Artesanato aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!